Daniel Alves está na mira da justiça, agora a brasileira. Ele deve dinheiro a uma mulher de 75 anos. Vamos saber de tudo no Giro dos Famosos. Olá, Mônica Fonseca e Mabel Raipé. Prontas para falar muito da vida alheia? Silvia Popovic foi assaltada quando voltava a pé da casa de um amigo. Ele mora a 50 metros aqui de casa, a 50 metros literalmente, é menos que meio quarteirão. Nas imagens, a apresentadora é atacada pelas costas. O bandido agarra no pescoço da Silvia e ela cai no chão. O ladrão tenta arrancar um anel, até que depois de muita insistência, ele consegue e foge. Esse bandido me pegou, me deu uma chave de braço assim, me estrangulou. Eu estou hoje com o pescoço todo dolorido, toda a cabeça dolorida, ombros doloridos. Silvia levanta e sai correndo. Eu estou com a mão toda machucada, as duas mãos começaram a sangrar e ele ficou desesperado também. Eu falei, calma, eu te dou um telefone, calma. A apresentadora pediu mais segurança. E que enquanto estiver vivo eu vou continuar lutando por dias melhores. Ela machucou a mão, arrancou um anel e foi tão perto, ela foi almoçar do lado de casa. Não, 5h40 da tarde, lembrando que ela é uma senhora. Sim, falta de respeito. 69 anos, ela é toda delicadinha. Ela ainda pediu pra ele com calma, calma, eu vou entregar o telefone. Até o bandido ficou assustado, coitada, né? E fugiu depois que ela começou a gritar, né? E passou um carro. André Marques está feliz da vida. E você tem que fazer a sua parte pra você passar por ele, enfrentar ele, vencer ele até o seu limite, certo? O apresentador celebrou um mês longe dos cigarros e fez um desabafo sobre a luta contra o vício. É bem difícil. Em seguida, ele fez uma revelação impressionante. Tomava 3 até 4 maços de cigarro por dia. Acredite se quiser ou não. Agora, André Marques quer apoiar outras pessoas a deixarem o cigarro. Que essa mensagem chegue em pessoas que, assim como eu, fumavam. Que é possível, cara. Eu também não acreditava que tem a dependência química, a dependência psicológica. Uma luta contínua. A gente torce por você, André. E é isso, vou seguir tentando e lutando. Meu Deus, o André Marques era uma chaminé. E eu não sabia. Eu não sabia. 4 maços de cigarro por dia. Isso daí mata, faz mal. Vamos viver sem o uso de qualquer tipo de coisa que faça mal pra gente. Nada a ver esse negócio de cigarro. É, né? É bafo. Bafo com bafão. Bafão mesmo, só fofoca, tá? Isso aí tá permitido. Verdade. Quem também está feliz da vida é Sérgio Rondiakov, o cabeção. O ator completou um ano longe das drogas e publicou um vídeo, tipo o sketch, em que interpreta a si mesmo. Tá tentando fazer uma parada aí? Tente utilizar uma droga? Eu sou dependente químico, estado remissivo, tô limpo, cara. Sérgio passou por um processo de 10 meses de reabilitação. Tem que fazer ensino toxicológico, daqui a 3 dias, já pensou se der positivo, alguma substância aí? Pô, eu sou interditado pelo Ministério Público. O ator está numa fase boa mesmo e muito bem-humorada. Nossa, eu tô adorando os vídeos que o Cabeção tá fazendo. Eu tenho certeza que não só nós, mas o Brasil inteiro sente muito orgulho de você, da sua força de vontade. Muito legal. Continua. Continue firme, hein? Continua que a gente tá adorando. Você tá ótimo. Xiii! Daniel Alves recebeu uma nova acusação, dessa vez aqui no Brasil. A Justiça Paulista tenta, desde o final do ano passado, citar o ex-jogador num processo de cobrança de aluguel. Quem procurou a lei foi uma idosa de 75 anos. Ela cobra quase 85 mil reais pelo aluguel de um imóvel comercial. O contrato foi assinado em janeiro de 2021, mas Daniel Alves parou de pagar em março de 2023, dois meses depois de ter sido preso. A juíza determinou o envio de uma carta rogatória para a Espanha, mas o governo espanhol ainda não respondeu. Daniel Alves está em liberdade provisória desde o dia 25 de março, depois de 14 meses preso. E foi flagrado de boa, passeando de mãos dadas com a mulher Joana Sanz em Barcelona. O flagra foi feito por uma revista espanhola. Pelo jeito, o passeio reforça que o casamento dos dois está mais vivo do que nunca, né? Agora ele já vai estar com o Bufumpa? Sim. Aí ele paga aluguel, paga os amigos, paga todo mundo. Leva a mulher para almoçar, que foram vistos em um restaurante chiquérrimo. Na verdade, ela só nos enganou. É. Dizendo que tinha terminado, fez todo aquele auê, todo aquele drama nas redes sociais. Depois volta como se nada tivesse acontecido, malhando na piscina, foto de biquinho. Lá vem a noiva! Isis Valverde e Marcos Boaz vão se casar no fim de novembro em Minas Gerais. O casal, que ficou noivo em dezembro do ano passado, ainda não bateu martelo sobre a cidade. A mais provável até agora é Tiradentes, que fica a três horas de carro de Ayuroca, cidade que a atriz nasceu. Isis e Marcos estão planejando uma cerimônia discreta, e só para amigos e familiares mais próximos. Ah, eu acho que é um casal bem bonito, viu? Também, também. Eu torço por esse casal, gosto muito da Isis, assim. Ela é discreta nos relacionamentos, tirando aquela confusão que deu lá com o Cauê e com a Graça Massaferra. Abafa, deixa pra lá, Isis. A gente, né, deixa pra lá? Deixa. Mas eu acho que é um casal aí que pode vingar por muitos e muitos anos, viu? Verdade. Nessa semana, Fábio Assunção fez um desabafo na internet. Ele contou que não vê a filha caçula, Alana, há muito tempo. Alana, minha filha, teu pai e teus irmãos estão te esperando há sete meses, uma semana e cinco dias. Te amamos. A gente está morrendo de saudades. Vem logo. Alana é filha do Fábio com a atriz Ana Verena. Os dois se separaram no final do ano passado. O término foi bastante conturbado. Por que você foi embora? Mas uma coisa chamou a atenção dos internautas. O Fábio publicou uma foto com a filha no final de março, bem fofa, por sinal, e escreveu Minha caçulinha cheia de alegria. Depois enfatizou em 21 de março de 2024. Agora eu fiquei sem entender. Vocês podem explicar, meninas? Sete meses sem ver a filha e tem uma foto dele agora em março com a menina? Será que ele está fazendo conta errada? Eu sei. O Fábio Assunção, gente, ele é de humanas. Ele não é de exatas. Ele não soube contar os meses. Mas, Fábio, março foi mês passado, querido. Não faz sete meses. Foi esse ano ainda. Música Música Música